Hoje é o dia 22 de novembro, estamos aqui em Kamehama, este é o Papai Noel, e esta é a nossa árvore de Natal, que ainda não colocamos as lâmpadas, porém, vamos colocá-la amanhã, hoje é domingo, e vamos ver o que os meus netos estão fazendo lá no meu galpão. Este é o símbolo de Okinawa, é o Shisa de Okinawa, eu trouxe este quadro de Okinawa, e foi um amigo meu, pintor brasileiro, que pintou este quadro a óleo, esta é uma casa típica japonesa, que aí vamos lá no galpão, ver os meus netos, ver o que eles estão fazendo. Está chovendo, e as crianças estão no galpão, já é noite, e vamos ver o que eles estão fazendo. Obrigou! Obrigado, pessoal! Esse é a oriota, aquele ruxingo. A lusa amarela, a merleola. 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 Ooooo, Ooooo, oooo, ooo, ooooo. O que é isso? O que é isso? Os netos são todos nascidos aqui no Japão, porém eles gostam muito do futebol, gostam de brincar com a bola, de jogar bola, esta é a Kyokachan, filha do chino. Iêii! O que eu estou a tirar? Eu estou a tirar, tui, tinha fiquei, eu não tenho... Eu não tinha esquecido... Nós jogamos a tirar, nós vamos lá... Então nós vamos... A gente tinha um filho de um filho de uma pessoa que se sentisse. É assim que era o pai que se sentisse. Meus falo! Meus falo! Tô aqui!